Bom dia, olha que paraíso, glórias ao Senhor Jesus, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Julho de 2023, glória a Deus. E eu estou aqui, olha, onde as águas se encontram e não se misturam, a água do mar e a água do rio Caraíba. Não se mistura, olha, Deus é perfeito no que faz. Glórias ao Senhor Jesus. Deus é muito perfeito. Só agradecer a Deus, só agradecer. Deus maravilhoso. Dessa vez a família veio. Quer dizer, parte da família, né? E ainda ficou... O Jonathan está trabalhando. A Roselita é casada, tem o meu neto, mas a Josi, a Rosiel e a Gisele está aqui. Olha que paraíso. Aqui é onde a água se junta e não se mistura. Tipo o meu neto com limões. Nossa, é lindo demais, né? Perfeito. Aqui estão as duas meninas. Quem me guarda é as suas, é que eu estou falando aqui. As três. Glória a Deus. Só assim, olha a Deus. Só assim, olha a Deus.